Eu a recebi uma carta da província da Bahia Escrita em letra moderna e na carta sim dizia Estado de Baianinha, o meu nome é Maria Resolvi fazer uma festa, dois joelheiros e eu queria Eu passei um telegrama dizendo que eu seguia Cefando meu companheiro, colega de cantoria Com 18 moda nova, moda que ninguém sabia 18 moda bonita, sobe nossa parceria Mas cheguei lá na festa, foi uma grande alegría Logo veio a Bahia Minha, visita de fantasia Já pegou na minha mão, apertou que até doía Eu peguei muitas mãos, a dela foi mais macia Ela me levou pra dentro, perguntou se eu vivia Eu a respondi pra ela, não gosto porque vizinha Só gosto de rosto lindo e da pele bem macia Eu gosto da Bahia Minha, porque eu tenho simpatia Nós cantemos a noite inteira, só paremos no outro dia Pra fazer a despedida do jeito que nós queria Cantemos uma moda triste, muito coração vazia Pra quem fica a qualquer hora, pra quem vai ter companhia Vamos lá, vamos lá Pra fazer a despedida do jeito que nós inex aとか Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau